Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para este sábado, dia 28 de outubro de 2023, é o seguinte, amanhã traz consigo a alegria. Queridos, estas palavras ressoam como um lembrete poderoso do presente que recebemos a cada novo dia. Em um mundo frequentemente repleto de desafios, tristezas e certezas, amanhã se ergue como um farol de esperança. É um lembrete de que, independentemente do que aconteceu ontem, hoje é uma nova oportunidade para recomeçar, renovar, descobrir a alegria. É por isso que este pequeno versículo de hoje vem como uma fonte de inspiração, de alegria e de renovação, principalmente para aqueles que estão tristes, desanimados, carentes e esperanças. Então compreenda, abra o seu coração e veja que amanhã é um presente que muitos de nós, por vezes, subestimamos. É o início de um novo capítulo em nossa caminhada, uma página em branco, esperando para ser totalmente preenchida com nossos pensamentos, ações, experiências. E assim como o sol nasce a cada manhã, temos a oportunidade de nos erguermos de nossas camas e então abraçar o dia com gratidão e esperança. Amanhã representa um novo começo, nos oferece a chance de deixar para trás as preocupações do ontem, a enfrentar o futuro com coragem. Quantas e quantas vezes nos encontramos lamentando as escolhas que fizemos ou até mesmo as oportunidades que perdemos. Muitas vezes, não é mesmo? Só que amanhã nos recorda que o passado não precisa definir nosso presente ou nosso futuro. Podemos aprender com nossos erros, crescer com nossas experiências, seguir em frente com a determinação de fazer sempre o melhor. E a beleza da manhã está intrinsecamente ligada à renovação, totalmente ligada. Cada nascer do sol é um lembrete de que a vida continua independentemente das circunstâncias. Assim como a natureza se renova a cada primavera, nós também podemos nos renovar a cada manhã. Se estamos tristes, desanimados ou até mesmo sem esperança, amanhã nos oferece a oportunidade que encontrará alegria, propósito. Imagine alguém que esteja passando por um período difícil em sua vida. Talvez tenha enfrentado uma perda, um familiar que partiu recentemente, uma decepção também profissional, um desafio pessoal. Essas pessoas podem acordar todas as manhãs com um peso no coração, com a sensação de que a vida perdeu seu brilho. Só que o versículo de hoje nos recorda que amanhã traz consigo alegria. Esta alegria não é necessariamente uma explosão de risos ou até mesmo um estado de felicidade constante, mas sim a esperança de que as coisas podem e vão melhorar. Amanhã é um convite para reavivar a nossa determinação. É a oportunidade de abraçar cada dia com gratidão, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. É o momento em que podemos escolher cultivar a alegria, encontrando-nos nas pequenas coisas que nos fazem sorrir. Por exemplo, um raio de sol que ilumina o quarto, o aroma do café fresco, um sorriso de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa. Agora, para ilustrar como amanhã traz consigo alegria, veja esses pequenos exemplos, exemplos simples. Nascer do sol, cada manhã, o nascer do sol pinta o céu com uma paleta de cores deslumbrantes. É um espetáculo natural que acontece todos os dias, independentemente de quem somos ou o que estamos passando. A beleza do nascer do sol é um lembrete de que a natureza continua a sua dança, mesmo quando enfrentamos desafios. Outro exemplo é que ao acordar, podemos começar o dia escrevendo em um diário de gratidão. Anotar as coisas pelas quais somos gratos nos ajuda a direcionar nosso foco para o positivo, então permite reconhecer a alegria até mesmo nas pequenas coisas da vida. Cada manhã, queridos, nos oferece a chance de nos reinventarmos. Se ontem foi difícil, hoje é uma oportunidade para tomar decisões melhores, perdoar a nós mesmos, os outros, avançar com esperança. Há alegria nas pequenas coisas. Amanhã é repleta de pequenos momentos de alegria. Pode ser o som dos pássaros cantando, o cheiro das flores frescas, ou até mesmo abraço de um ente querido. Quando estamos conscientes desses momentos, nós podemos experimentar alegria, mesmo nos dias mais desafiadores. Amanhã, então, nos lembra que o futuro está repleto de possibilidades. Podemos definir metas. Cada manhã é uma oportunidade de avançar em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. portanto, queridos, um pequeno versículo, grandes lições. É uma lembrança poderosa de que a vida é um presente que se renova a cada amanhecer. Quando nos encontrarmos tristes, desanimados ou sem esperança, lembre-se de que amanhã nos convida a redescobrir a alegria e a esperança. É uma oportunidade começar de novo, cultivar a gratidão, abraçar as pequenas alegrias da vida. Ao apreciarmos o presente de hoje e também escolhermos ver a alegria na simplicidade da manhã, podemos transformar nossas vidas e a maneira como enfrentamos os desafios. Amanhã é um lembrete constante de que a alegria está sempre ao nosso alcance, mas se tivermos os olhos e o coração abertos para recebê-la. Portanto, que a próxima manhã, e esta manhã pode ser agora ou hoje, traga consigo a alegria e a esperança que tanto buscamos. É um presente que recebemos a cada dia e cabe a nós aproveitá-lo ao máximo. Amém? E hoje, se for possível, coloque esta linda frase que com certeza irá transformar para o seu dia. A alegria do Senhor é a nossa força. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Senhor, agradecemos por este dia, dia que nos deste, um dia que se ergue com uma promessa de alegria, de esperança, de renovação. Recordamos as palavras deste lindo versículo que nos dizem que amanhã traz consigo alegria. Por isso reconhecemos, Senhor, a profundidade deste ensinamento. Às vezes, encontramos-nos tristes, desanimados, carentes de esperança. Em meio às lutas da vida, é fácil esquecer a beleza da manhã, a oportunidade também que ela representa. Então, hoje pedimos que nos ajudes a ver a alegria que está presente e sempre presente, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ajuda-nos a acolher cada manhã como um novo começo, com uma página em branco, esperando para ser preenchida com amor, gratidão, propósito. Dá-nos a força para deixar para trás as preocupações do ontem, a sabedoria também para aprender com nossos erros. Capacita-nos, Senhor, a cultivar a alegria nas pequenas coisas da vida, a reconhecer a beleza do nascer do sol, sentir a gratidão por cada bênção e a encontrar conforto nos braços dos que amamos. Dá-nos, Senhor, a determinação de enfrentar cada dia com esperança, mesmo quando as situações parecem sombrias, desafiadoras. Ajuda-nos a enxergar alegria em meio às tristezas, a encontrar propósito em cada passo que damos. Que possamos abraçar amanhã como um presente que nos desse, uma oportunidade de renovar nossa fé, nossa coragem e também nossa alegria. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que possam encontrar consolo na promessa de um novo começo a cada amanhecer. Que possam experimentar a alegria mesmo em minhas lágrimas, que possam encontrar força para seguir em frente. Pedimos, Senhor, tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ensinou a encontrar a alegria da simplicidade da vida e a esperança em cada manhã. Amém. Muito obrigado. É uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. E como já dito anteriormente, no dia 1º de novembro estará disponível um novo canal. Um canal cheio de novidades, um canal cheio de histórias, um canal que com certeza irá ajudar a enfrentar os desafios da vida, enfrentar as dificuldades, os seus questionamentos. Deus, aguardem, dia 1º de novembro, marque esta data. Está sendo produzido, feito com muito carinho, também com muita dedicação. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo também novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro. Claro que se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia.